A gente vai lhe dar uma peta E aí, o que é isso? . 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 Não sei o que vai fazer. A presa.